Agora sim, de volta ao Mar do Paraná. E criar ambientes ideais para a vida marinha e descobrir o melhor local para implantar os recifes artificiais não é tarefa fácil ou não? Requer muito estudo, cálculo e principalmente o conhecimento do pescador local. Afinal, quem conhece o mar melhor que ele? A bordo, biólogos e pesquisadores procuram o ponto exato para despejar mais uma leva de blocos. Cheguei aqui atrás, estava a zero metros do ponto. Então a gente estava exatamente em cima de onde a gente quer lançar os recifes. Feitos de cimento, pesam em torno de 120 e 300 quilos. Mergulhados nas profundezas do mar, servirão de casas para diferentes espécies marinhas. E principalmente para os meros. As boias servem de sinalizadores. Mas caso algum barco queira jogar uma rede de arrasto por aqui, será inútil. No fundo do mar, os blocos criam ambientes artificiais, que ajudam nas chances de sobrevivência de diferentes espécies. Aqui nesse ponto, como os blocos são menores, o que ele quer fazer aqui é se alimentar mesmo. Então, só que ele acaba encontrando nas pilhas um refúgio ou outro. E aqui ele vem se alimentar e acabou se refugiando também. Então é uma grande alegria poder estar encontrando o Mero, um peixe que estava em extinção. Então ele está se reproduzindo muito aqui no litoral do Paraná. Vamos ver se hoje vocês vão dar sorte, então, de um pantão, né? Só para ter uma ideia, os recifes artificiais são 40% mais ricos em biodiversidade se comparados aos naturais. Sendo que ambos contribuem para a conservação da biodiversidade e renovação dos estoques naturais de pescado. Se a gente entrar no mar hoje, a gente fizer um mergulho, que espécies você acha que a gente consegue ver? Bem, o peixe-porco vai ser o diferencial. A gente vai ver bastante, mas também... Que a gente já via antes, mas agora muito mais. Isso. Mas também a gente vai conseguir ver garopas, roubalos, importantes espécies de valor comercial, né? E também um destaque que a gente dá aí, que é a principal espécie que a gente tem como objetivo de proteger, que é o Mero, que está em risco de extinção, né? A gente já avistou Meros nos recifes que a gente instalou. Meros de menor porte, né? Porque o recife que a gente instala, o objetivo não é essas grandes espécies, e sim espécies menores da cadeia trófica. Mas a gente já encontrou Meros, então esse é um grande diferencial, encontrar uma espécie que está em risco de extinção, que tem, legalmente, ela existe a proteção da espécie, e ela está habitando hoje nos nossos recifes. Desde 2009, pelo menos 6 mil recifes artificiais foram instalados no litoral brasileiro. 3.500 só no litoral paranaense. Eles estão distantes, 5,5 quilômetros da costa, num raio de 17 quilômetros. Vai dos balneários de praia de leste a atame. Uma pequena reserva ou poupança de recursos marinhos, estes são os recifes artificiais. Aqui os peixes podem crescer e migrar para áreas próximas, preservando a pesca na região e garantir o futuro desta e das próximas gerações de pescado. E os próprios pescadores ajudam a definir onde devem ser colocados os recifes artificiais. Isso foi um diferencial do nosso projeto, que é fazer essa gestão participativa junto com a comunidade pesqueira. Então, por um lado, a gente está influenciando, está modificando a relação do pescador com o ambiente, a partir do momento que a gente instala essas estruturas. Então, nada mais justo que eles participarem do processo de onde instalar e como instalar. Então, desde 2007, foram realizadas as diversas reuniões públicas, onde eles nos auxiliaram a escolher os pontos de instalação de recife, onde iam prejudicar menos, iam beneficiar mais a atividade pesqueira deles. Mas a gente conhece o que está fazendo. A gente tem certeza que aquilo ia dar uma melhorada, sabe? Tem que se preocupar com o futuro, né? Tem que se preocupar com o futuro. Porque nós não temos a intenção de mudar para Santa Catarina, ou para São Paulo, ou para Rio de Janeiro, né? Isso nós não temos na nossa cabeça. Nós queremos sobreviver aqui mesmo. Eu acho que se nós continuarmos reservando alguma coisa que tem de pouco ainda, nós podemos sempre ter. Agora, se nós querermos acabar tudo, azar é nosso, né? Enquanto no mar, os biólogos trabalham para a vida marinha tomar seu próprio rumo, em terra, os desafios dos biólogos e técnicos do Rebimar só aumentam. O próximo passo é levar o conceito de conservação já praticado entre os pescadores para os moradores, a comunidade escolar, colônias de pesca, visitantes e turistas da Praia Pontal do Paraná e Ilha do Mel. O turista chegou na Ilha do Mel e ele já está aprendendo sobre educação ambiental. Já, e sobre a região, sobre as características, né? Sobre a formação na região e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem o trabalho com os turistas, tem o trabalho complementar ao curso dos professores, que é o trabalho com os alunos, né? Então, a gente está em paralelo ao curso dos professores desenvolvendo atividades com os alunos e também o trabalho forte com os pescadores. Então, a educação ambiental tem esses públicos principais, os pescadores, os turistas e a comunidade escolar como um todo. E na prática, como funciona essa educação ambiental? A gente tem várias estratégias e ferramentas para trabalhar, desde jogos interativos, onde as pessoas podem ter bastante contato com as informações de maneira lúdica, de maneira, assim, bem informal. E também a gente desenvolve materiais didáticos, né? Materiais para aplicação em sala de aula, para a formação de professores, né? Que vem em contrapartida das atividades com os alunos. E foi criada para proteger as plantas e os animais dos ecossistemas, com também a Bahia de Baratuba. Devastar é rápido. Lento e precioso é o trabalho de recuperação. No litoral paranaense, os recifes artificiais já dão resultados e fazem a alegria dos pescadores. E, principalmente, da vida marinha na região. O primeiro mergulho do coordenador de logística do projeto não é muito animador. A água turva impede a visibilidade. Conseguiu ver alguma coisa lá e lá? Então, até uns 8, 9 metros de profundidade, a visibilidade está muito boa. Porém, devido a uma passagem da última frente fria, a água está com a visibilidade bem limitada lá nos recifes. Então, os recifes já não dá para ver. Isso. Então, agora a gente vai mudar, vamos para outro ponto, fazer uma busca, ver se eles conseguem uma visibilidade. Quando acontece isso de vocês não conseguirem ver os recifes, o que vocês fazem? Aí a gente remarca a saída para um próximo dia, esperando o mar acalmar, o vento diminuir. Mas hoje, como o tempo está bom, vale a pena procurar um outro ponto. Vale a pena dar uma procurada. Então, vamos lá! Mais à frente, em outro ponto, os técnicos e biólogos voltam ao mar. E, desta vez, mergulhamos junto. A gente agora vai descer até o Recife Artificial para ver ele lá de baixo. Até 5 metros de profundidade, visibilidade total. Mais abaixo, a água começa a ficar turva, o que significa mais nutrientes para os cardumes. Agora, quem chega do mar, traz mais do que peixes no barco. Chega com informações importantes para os pesquisadores. Pescada, camarão pistola e alguns outros tipos de peixe. Esse aqui é pescada? Esse é pescada, esse aqui é clariana. Esse é camarão pistola, camarão branco. E estava onde eles? Lá perto dos recifes? É lá perto do recife, por fora do recife. A oferta de peixes dá aos técnicos do Rebimar pistas dos benefícios conseguidos com os recifes artificiais. E a troca de experiências e informações entre pesquisadores e pescadores não acaba na areia da praia. No galpão, mais à frente, o coordenador de pesca, que monitora os pescadores, começa a triagem. Dessa conversa, sairão dados importantes para os técnicos. 25,9. Por que vocês medem os peixes, Maurício? A gente mede para ter uma noção se vai haver alguma modificação no comprimento deles em função dos recifes. A gente sabe que existe variação ao longo do ano. A gente faz essa amostragem ao longo do ano inteiro. E pode ser que também ocorra uma modificação por causa do recife. Alguma mudança nesse comprimento deles. Você está gostando do resultado? Está maior? Ainda não dá para dizer, porque esse processo, a literatura traz que às vezes demora mais de 10 anos para que haja uma estabilização. Então, nesse momento, a gente está fazendo essa amostragem apenas com os desembarques. Se der certo a proposta futura de continuamento do monitoramento, a gente vai fazer um plano a mostrar um pouco mais preciso, que daí vai conseguir perceber mudanças mais tênues. E os pescadores estão apoiando essa ideia? De forma geral, a maioria sim. A maioria está apoiando, tanto que não atrapalha eles também nas rotinas de pesca. Então, foram feitas reuniões, discussões, perguntas para chegar no consenso de como seria mais adequado colocar essas estruturas no ambiente, de forma que não atrapalhassem, que fosse condizente com a atividade comercial da pesca artesanal e com a conservação da biodiversidade. Porque é importante eles entenderem o processo para continuar praticando a pesca dessa forma. Praticando a pesca de forma sustentável, que um dos maiores problemas que a gente vê mundialmente é a escassez de pescado, cada vez vem diminuindo. E essas alternativas servem para tentar preencher essas vacunas, no sentido de conservar e manter para as futuras gerações um sustento que venha do mar. O motivo para tanta satisfação no rosto destes pescadores e técnicos ou biólogos do Rebimar vem do mar. Ou melhor, está no mar. O dia a dia dele mudou, né? Facilitou para ele, a renda dele aumentou. Lógico que ele precisou passar por algumas adaptações porque o ambiente mudou, mas são adaptações fáceis dele fazer e que tiveram bons resultados. E o que o senhor acha dos Recifes? Ah, não, o Recife melhorou aqui 100% a pesca. 100%. Olha, fazia muitos anos que não dava camarão aí. Esse camarão branco aqui, eles sabem disso, né? E é depois que eles colocaram o Recife aí, o pessoal não arrasta, né? Lá, não tem como arrastar. Então é onde ele se produz mais. Bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Dura mais tempo, né? Dura mais tempo a pesca, é. É que o pescador artesanal na verdade é o clima que faz a defesa para nós, né? Porque se o mar estraga, a gente não pode ir. Vento todo pode ir. Então, nós trabalhamos a base de 15 dias, depende do tempo. Tem que ir conforme a natureza manda. Conforme a natureza manda. Exatamente. Você pode rever estas e outras aventuras no nosso site, redetv.com.br barra goodnews. E também estamos no Facebook. É só procurar por Good News Espaço Rede TV Tudo Junto. O Good News de hoje fica por aqui e eu te espero na semana que vem. Tchau! 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 Tchau!